Fala corretor de imóveis, Franklin falando aqui pra você e nesse vídeo eu vou falar de uma ferramenta fantástica e que todo corretor de imóveis precisa usar, mas acho que 90% dos corretores não usa e essa ferramenta ninguém ensinou a gente a usar ela, acho que na infância a gente teve um contato com essa ferramenta mas assim, usava mais na escola, depois disso acho que a gente não usou mais e o que é que eu tô falando? Vou pegar aqui pra você que eu tenho uma, tá? Eu vou pegar essa atualizada de 2018, tá? É uma agenda, é isso mesmo e hoje a gente tem vários tipos de agenda, tá? E a gente tem agenda física, como essa a gente tem uma ferramenta muito boa também que é a agenda do Google que você consegue fazer com que ela notifique no seu celular, notifique no celular da pessoa que você agendou o compromisso a gente tem também o nosso celular com despertador, sabe que você consegue fazer com que o seu despertador desperte em dias específicos? Pois é, todas essas agendas são ferramentas essenciais pro corretor mas você, você pode até estar se perguntando agora, poxa, uma agenda? É isso que ele vai falar? Sim! E se você não utiliza a agenda, saiba que você com certeza não tem organização e você acaba perdendo o cliente por falta de organização gente, eu não quero dizer que eu sou a pessoa mais organizada do mundo mas é muito mais confortável pra mim quando eu consigo organizar a minha rotina então, todo fim de semana, no sábado ou no domingo, eu abro minha agenda e faço uma programação da semana tá? Tem semanas que eu não consigo fazer a programação, mas a gente precisa se policiar nisso imagina que, aqui é minha pesca, tá? Imagina que eu tenho um cliente pra atender hoje é domingo, eu tenho um cliente pra atender na sexta onde é que você anota isso? Onde é que você sabe que aquele cliente que você tem que atender na terça onde é que você grava essas informações? E pra isso você precisa de uma agenda, você concorda comigo? imagina se você perde um cliente porque você esqueceu que você tinha que mostrar a ele naquele dia então, se você não utiliza a agenda, por favor eu tenho uma rotina, um vício na verdade, da agenda física, tá? mas a agenda online ela é muito melhor então, eu pego todos os dias que eu faço aqui a minha agenda tá vendo aqui que é toda marcada de verde então, toda atividade que eu finalizo, eu pego um piloto verde, tá? E marco como feita se você conseguir se adequar a uma agenda online, é muito melhor porque uma coisa que eu comecei a implantar aqui na imobiliária e que começou e tá começando a dar certo quando você usa a agenda do Google, tá? que você marca um compromisso com uma pessoa e você coloca o e-mail daquela pessoa quando você vai lá no Google, agendar compromisso você pode marcar com quem é aquele compromisso quando você marca isso, automaticamente a pessoa recebe um e-mail onde ela pode dizer sim, não ou talvez isso faz com que, quando o seu cliente recebe esse e-mail que ele marca sim e você pode pedir para ele confirmar na agenda dele todo mundo tem agenda do Google no celular, tá? já vem cadastrado, tá? todo celular Android vem geralmente, o e-mail que ele te deu é o e-mail que tá cadastrado no Play Store ou no Apple Store então, quando o cliente diz sim tem uma opção que você pode notificar o seu cliente então, você pode chegar lá na configuração você pode entrar e falar assim eu quero que notifique 30 minutos antes eu quero que notifique um dia antes então, isso ajuda a você conseguir ter sucessos nos seus agendamentos porque hoje o mercado imobiliário é o seguinte marcou pra sexta, o cliente não, vai se o cliente for, você pode dar graças a Deus mas, geralmente, você marca uma vez marca outra vez, marca outra vez então, trabalhe com essas agendas, tá? e outra coisa, lembrete de atividade, gente poxa, tem um agendamento tem que ligar pro cliente naquele horário não quer usar agenda física? não quer usar agenda do Google? pega o teu celular no despertador e marca um alarme pra aquele momento eu sou uma pessoa que eu desfoco muito rápido se eu não tiver uma organização tá ali centrado e aparecer uma coisa e outra eu acabo desfocando então, eu utilizo essas ferramentas de alarmes pra me alertar a algo que eu esqueci eu tento me organizar sempre eu acho que ninguém aqui nasceu organizado eu acho que a gente precisa se organizar só pra finalizar esse vídeo eu tenho algumas dicas de produtividade pra você eu sou corretor de imóveis falo sobre marketing digital mas, muitas vezes, são pequenas coisas que faz com que a gente perca venda não só o conseguir clientes mas o não organizar como atender esse cliente então, a primeira dica é o seguinte tenha agenda se você for usar agenda tenha ela perto de você sempre é um livro de travesseiro tá? leve ela pros lugares deixe ela em lugares visíveis porque senão você não vai usar tá? outra coisa interessante que eu faço eu coloco alarmes a cada uma hora na verdade, hoje eu não estou fazendo mais mas eu já fiz muito porque eu consegui me adequar a isso mas, é importante você fazer coloque alarmes tá? no seu celular de uma em uma hora então, por exemplo a cada uma hora o alarme toca e você vai responder você pega uma folha de papel e vai falar assim tocou o alarme o que que do que eu tinha que fazer o que que eu fiz por completo sabe por que gente? sabe o que a gente faz? a gente começa o dia tinha que ligar pro cliente ou tinha que fazer uma captação a gente começa a procrastinar e faz as coisas pela metade então, coloque na agenda ou coloque essa notificação de uma em uma hora e responda o que você fez por completo você vai começar a entender que passa duas horas do seu dia e você não terminou aquela atividade simples que você teria que fazer tá? outra dica você tem cinco atividades pela manhã geralmente a gente começa pela atividade mais fácil isso é erradíssimo começa pela atividade mais difícil e mais importante a gente sempre quer começar pela menos importante e mais fácil o nosso cérebro faz com que a gente procrastine sempre e a gente sempre deixa as últimas atividades mais importantes pro final comece pela mais importante porque você vai estar mais disposto a executar isso se você faz todas as atividades que não tem tanta importância e deixa pra fazer por último atividade mais importante quando você chegar na atividade mais importante você vai estar cansado desmotivado e vai deixar pra depois tá? então são duas dicas de produtividade é uma oportunidade que me ajudou e me ajuda a gente tem que se melhorar sempre esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado comenta aqui compartilha com um amigo corretor pra que a gente possa fazer a diferença tá? um abraço eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau tchau